Jesus querido, em teu nome Senhor nós apresentamos agora estas vidas Senhor e estão precisando Senhor de um milagre meu Deus quantas pessoas que estão nos acompanhando agora estão meu Deus e meu Pai em desespero quantas vidas Senhor meu Deus e não estão sabendo como agir mediante as situações tão difíceis, delicada em que eles encontram Senhor pessoas meu Deus e meu Pai quem sabe até mesmo tendo que passar meu Pai em psicólogos meu Deus e meu Pai não estão sabendo lidar com tantos problemas na sua vida mas nós apresentamos a ti agora Senhor todas estas pessoas que estão necessitadas de um milagre todas estas pessoas que estão necessitadas de um livramento todas as pessoas que estão necessitadas da cura de uma enfermidade Senhor apresentamos a ti meu Pai estamos meu Deus deste mês meu Pai mortos para o mundo e vivo para Cristo Senhor nós sabemos meu Pai que a função do diabo ele está tentando incansavelmente tirar a vida espiritual, matar muita gente para que a igreja venha ficar fracassada mas a nossa guerra é contra você Satanás nós te repreendemos, nós expulsamos saia destas vidas onde você tem ganhado força essas pessoas que você tem conseguido tirar o ânimo, tirar as forças dele em nome de Jesus a igreja se une o povo de Deus se une para te expulsar para te repreender sai em nome de Jesus Cristo saia desta vida saia deste lar saia desta família esta família pertence ao meu Deus esta casa pertence ao meu Jesus não adianta Satanás o que você está fazendo aí ainda você está insistindo na autoridade que Jesus nos concede eu te repreendo eu te expulso saia desta vida agora saia daí Satanás não adianta não resista o poder de Deus não resista o poder de Deus em nome de Jesus eu te expulso Satanás você que tem feito esta pessoa desanimar você que tem lutado com esta pessoa esta pessoa quer se colocar de pé novamente você está lutando você está acusando você está falando tantas coisas na mente dela e ela não sabe se toma decisão ou não mas em nome de Jesus eu te expulso agora saia desta vida Satanás saia desta casa onde você está escondido em nome de Jesus eu te repreendo este jovem pertence ao meu Deus este irmão pertence ao Senhor esta irmã pertence a Cristo não adianta o sangue de Jesus te repreenda saia em nome de Jesus quem sabe você conseguiu vencer alguns no vício quem sabe você está conseguindo vencer alguns no vício das drogas da bebida da prostituição em nome de Jesus nós vamos contra você Satanás nós vamos contra você na autoridade que Jesus nos concede saia desta vida agora saia desta casa agora esta casa que é alvo de bruxaria esta casa que é alvo de rituais satânicos esta casa que é alvo de trabalho e feitiçaria em nome de Jesus Cristo sai daí Satanás sai daí demônio você que tem incorporado nesta pessoa esta pessoa que tem quebrado tudo dentro da sua casa esta pessoa que tem visto vultos esta pessoa que tem ouvido vozes esta pessoa que tem ouvido vozes e ela olha não é ninguém você está Satanás tentando perturbar esta vida em nome de Jesus eu te repreendo sai daí agora Satanás sai desta casa agora em nome de Jesus sai desta casa agora em nome de Jesus não adianta demônio não adianta você que está tentando fazer esta pessoa pegar esta faca na sua casa e tirar a vida daquela pessoa que ele está com ódio e tirar a vida daquela pessoa que ele odeia o sangue de Jesus te repreenda sai daí Satanás sai daí Espírito do ódio sai daí Espírito do assassino sai em nome de Jesus Cristo eu te expulso em nome de Jesus Cristo saia desta vida saia desta casa saia desta família saia deste lar em nome de Jesus eu repreendo em nome de Jesus eu expulso em nome de Jesus eu ordeno sai 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 não resisto o poder de Deus não resisto o poder de Deus agora em nome de Jesus eu te expulso Satanás em nome de Jesus principado das trevas em nome de Jesus sai desta vida sai desta casa sai desta família Jesus eu apresento a ti agora também Senhor ó meu Deus essas pessoas que estão nos acompanhando meu Pai que estão meu Deus e meu Pai passando por um momento de decepção meu Deus e meu Pai o diabo conseguiu Senhor meu Deus atingir de alguma maneira a vida deles eles estão decepcionados decepcionado meu Deus com as companhias decepcionado meu Deus com a atitude que o seu cônjuge tomou decepcionado meu Deus com o seu filho aquilo que ele praticou meu Deus e chegou ao conhecimento deste pai desta mãe quem sabe eles estão aí meu Deus decepcionado cabisbaixo Senhor meu Deus não sabendo que decisão tomar quem sabe esta pessoa está aí chorando meu Pai nunca imaginou que enfrentar este tipo de problema nunca imaginou que enfrentar esta situação Senhor meu Deus e meu Pai quem sabe este pai decepcionado com o filho porque a polícia o pegou levou preso e o pai está chorando agora quem sabe esta mãe decepcionada porque o seu filho não vigiou fez algo errado e hoje está preso e esta mãe está sofrendo esta mãe não consegue dormir esta família não tem mais paz não tem mais alegria dentro desta casa não tem mais alegria é você Satanás que está aproveitando da situação está querendo jogar uma depressão na vida deste homem colocar esta mulher numa cama e não ter mais prazer em viver em nome de Jesus eu te expulso em nome de Jesus eu te repreendo sai daí agora Satanás sai daí agora em nome de Jesus não resista o poder de Deus não esta pessoa quem sabe ela chegou e presa mas quem sabe dentro da prisão meu Deus agora tem aleluia glória a Deus tem uma libertação na vida dele e ele é o escolhido do Senhor não deixa o diabo aproveitar esta situação nesta família Senhor em que todos venham entrar em depressão em que venham haver discórdias discussões não mas que eles possam ter força de orar para que eles possam ter força meu Deus e meu Pai de clamar agora em favor deste filho desta filha meu Deus e que muito em breve o Senhor vai restituir de novo a paz a alegria dentro deste lá Senhor olha aí meu Deus e meu Pai esta pessoa meu Pai querido que está desenganada da medicina passou pelo médico esta semana e o médico disse para ela olha a gente olhou o seu exame e no seu exame foi constatado um nódulo e esse nódulo é maligno e não tenho o que fazer a não ser uma quimioterapia ou uma radioterapia Senhor meu Deus e agora dentro desta casa Senhor é um desespero tão grande meu Pai é uma angústia é uma tristeza Senhor o que se vê nesta casa agora é só lágrima o que se vê nesta casa agora Senhor é só as pessoas capisbaixas meu Deus com o semblante abatido mas agora Senhor esta oração está chegando dentro desta casa agora meu Pai e o Senhor está nos usando aqui para dizer que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor Senhor meu Deus confunda a medicina da terra Senhor joga por terra meu Deus este nódulo joga por terra este caroço joga por terra este tumor joga por terra meu Deus este câncer maligno meu Pai meu Deus e meu Pai venha curar Senhor venha libertar meu Deus para que o nome do Senhor venha ser glorificado meu Deus e meu Pai neste momento de oração meu Pai eu apresento a Ti estas vidas Senhor meu Pai que está em desespero ah Senhor nós encontramos na Bíblia Sagrada meu Deus quando a irmã de Lázaro disse Senhor já faz quatro dias já cheira mal Senhor oh meu Deus o Senhor disse mulher não te disse se creres verás a glória de Deus Senhor Senhor nada é impossível para Ti meu Pai nada é impossível para Ti o Senhor nunca chega atrasado o Senhor nunca chega depois o Senhor sempre chega na hora certa para realizar o milagre para curar meu Deus a enfermidade para curar o câncer para curar meu Deus a AIDS para curar meu Deus todo tipo de doença em nome de Jesus cura Senhor para que o nome do Senhor venha ser glorificado esta pessoa que está neste leito meu Pai há quanto tempo Senhor quem sabe há anos já meu Deus está neste leito Senhor já está até depressivo meu Pai já não tem mais esperança meu Deus ah Senhor meu Deus as suas esperanças estão indo embora mas que esta oração agora Senhor chegue até os seus ouvidos e eles possam entender meu Pai que basta uma palavra do Senhor ah meu Deus e esta pessoa meu Pai ah meu Deus e meu Pai ela vai ser curada em nome de Jesus Cristo visita agora os nervos desta pessoa visita agora os ossos desta pessoa visita agora a mente desta pessoa visita o coração desta pessoa visita agora meu Pai é meu Deus esta vida meu Deus que foi hospitalizada que está na UTI Senhor esta pessoa que está entre a vida e a morte esta pessoa que está sendo medicada e o medicamento já não está fazendo efeito Senhor meu Deus e meu Pai ah Senhor aquilo que a medicina não resolve aquilo que o remédio não resolve eu creio num Deus que pode e tem o poder para curar eu creio num Deus que pode e tem o poder para jogar por terra toda enfermidade toda infecção sai no nome de Jesus Cristo saia deste corpo infecção saia deste corpo dores estas dores que causa desespero nesta pessoa esta pessoa que nem a morfina está resolvendo mas esta dor em nome de Jesus visita ele agora visita ele agora Jesus sai daí enfermidade sai daí em nome de Jesus desapareça desapareça em nome de Jesus Cristo desapareça em nome de Jesus Cristo saia desta vida saia deste corpo em nome de Jesus é uma ordem é uma ordem Satanás em nome de Jesus eu repreendo a enfermidade no sangue nos ossos enfermidade contrária que está nesta vida alojada sai em nome de Jesus saia quem sabe esta pessoa foi Senhor meu Deus e meu Pai vítima meu Deus de um trabalho de um ritual satânico quem sabe esta pessoa foi vítima de uma obra de bruxaria Senhor de feitiçaria meu Deus e meu Pai uma maldição mandada para destruir esta pessoa esta pessoa meu Pai que tinha uma boa formação esta pessoa meu Pai que concluiu a sua faculdade esta pessoa meu Pai que tinha vários sonhos e agora foi atingida por uma seta maligna esta pessoa está com síndrome do pânico esta pessoa está com síndrome do medo esta pessoa está em depressão esta pessoa perdeu a vontade de viver em nome de Jesus agora seja desfeito todo o ritual satânico seja desfeito todo o ritual satânico desfaça agora Jesus o Senhor tem o poder meu Pai para desfazer meu Deus todo o trabalho de feitiçaria que foi mandado contra esta vida esta família esta pessoa que nos acompanha Senhor a tua igreja que pede a tua igreja que clama o teu povo que ora Senhor intercedendo estamos intercedendo porque nós cremos eu creio eu confio meu Pai que o Senhor pode tem o poder para repreender este mal Senhor que está na vida desta pessoa sai daí demônio sai daí satanás sai daí enfermidade sai daí em nome de Jesus seja desfeito agora todo o ritual satânico sai em nome de Jesus Cristo sai em nome de Jesus sai 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 espírito maligno sai em nome de Jesus eu te repreendo sai sai desta vida sai espírito maligno espírito que oprime esta pessoa que oprime esta pessoa no vício da bebida que oprime esta pessoa no vício do cigarro esta pessoa não consegue mais se alimentar esta pessoa não consegue mais nem sequer almoçar nem jantar ela só consegue tomar café esse carro esta pessoa não consegue mais se alimentar ela está raquítica e você satanás tem aproveitado da situação oprimido esta vida angustiando esta pessoa que está agora nos ouvindo que está com esse cigarro na mão sentado na varanda desta casa olhando agora para o céu como quem diz o que será da minha vida sai daí vício maligno sai espírito maligno esta pessoa sai em nome de Jesus sai em nome de Jesus sai daí agora esta pessoa é escolhida de Deus este homem é escolhido de Deus satanás não adianta satanás ele é escolhido ela é escolhida do Senhor sai daí satanás sai 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 em nome de Jesus sai em nome de Jesus sai você que está me ouvindo agora joga fora esse cigarro Jesus está dizendo ele tem obra na sua vida ele te dá força para você vencer ele te dá força para você caminhar ele te dá força para você marchar em nome de Jesus Cristo aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma Jesus querido confirme esta libertação confirme este milagre Senhor confirme esta vitória na vida dessas pessoas em nome de Jesus Cristo eu creio em nome de Jesus Cristo nós determinamos a bênção a vitória a cura o milagre na vida destas pessoas Pai querido Pai Santo confirme Pai receba esta nossa oração receba este nosso clamor é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre amém Senhor amém